Música Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. E já começaram as atividades da 14ª edição do Simpósio Nacional e Internacional de Letras e Linguística. O evento acontece até o dia 22 de novembro. Estandes com livros diversos voltados à formação e informação dos professores movimentaram o evento. No Simpósio Nacional e Internacional de Letras e Linguísticas da UFU, mais de 1.500 docentes marcam presença em conferências, grupos temáticos, mesas redondas. Com duração de três dias, o Simpósio promove a interatividade entre pesquisadores em geral e acrescenta mais conhecimento a quem faz pós-graduação. Para que esses pesquisadores entrem em contato com várias pesquisas, conheçam outros pesquisadores, outros projetos de pesquisa, para que eles levem para as suas cidades, disseminem essas pesquisas e também tragam as pesquisas que eles estão fazendo em suas cidades, em seus estados, para que a gente aprenda com eles também. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra e até o dia 3 de dezembro acontece em Uberlândia uma extensa programação. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Ramon Rodrigues, que é superintendente da Igualdade Racial. Ramon, muito obrigado pela presença. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia que merece uma programação vasta, que vai até dia 3 de dezembro. O que a gente tem previsto para os próximos dias? Com certeza, boa noite, Kelsa. Na verdade, nós começamos essa agenda ontem. Às 14 horas, iniciamos com a assinatura do projeto Juventude Viva, que é um programa que visa dar capacitação e formação para os jovens. Inclusive, hoje ainda nós teremos uma matéria aqui que vai tratar sobre isso. Já na questão da noite de ontem, tivemos um show com o Lê Cibrandão, que era um ato público em prol do dia 20, da Consciência Negra. Hoje à noite, temos uma atividade que é na OAB, que trata de uma palestra com o Frei Davi, da Educafro, lá do Rio de Janeiro, e com o pastor Boaventura, que é também um literário que trata aí dessa questão da política afirmativa na educação. No dia 22, teremos já pela Senafro, que é uma atividade de mobilização das 8 às 15 horas em todas as escolas municipais e estaduais. No dia 23, na parte da tarde, teremos uma atividade da Juventude, do Grucon, que também é um movimento negro da cidade de Uberlândia. No dia 30, teremos no Chamego, a entrega do Prêmio Mestre Capela, que é uma das pessoas que tem grandes trabalhos também prestados para a promoção da igualdade racial em Uberlândia. E no final, um baile de lançamento com o CD do Gilmar Batista, ex-samba cá. Já no dia 2, teremos o Esquentando os Tamborins, com a vinda da Bateria da Mangueira, e é uma atividade da Sossamba com a Secretaria de Cultura. E no dia 3, uma atividade do Terra Cota, que é um grupo também que tem bons trabalhos a nível de Brasil e até internacional, que vai trabalhar com a questão da atividade hip-hop na educação. Ou seja, é uma atividade muito extensa. Todo dia, praticamente até dia 3, tem alguma coisa. Ramon, já que a gente falou de programação, eu gostaria de perguntar para você, na sua vasta experiência, nos cargos que você já ocupou, nos trabalhos que você já fez, como que está o negro em Uberlândia? Melhorou muito nos últimos anos? É uma data consciência negra para se comemorar? Ou ainda não dá para comemorar? Porque existem muitos problemas ainda com relação à raça negra. Existem muitos problemas, avançou sim, eu acho que essas políticas afirmativas, e aí eu acho que é uma noite a se comemorar por algo que não contempla Uberlândia, mas quando a presidente Dilma assina um decreto onde que no concurso, a nível federal, teremos 20% de negros, ou seja, em todos os cargos, ou seja, é um trabalho que ainda vai demorar para aparecer. Por quê? Porque a gente nota que em alguns cargos tem uma presença mais certa de negro, e outras não. Então, assim, são políticas que elas têm sido aplicadas. Na cidade de Uberlândia, eu acho que logo após a inauguração dessa superintendência, eu acho que isso vem à tona, tá? Esse debate, ele começa a aflorar as pessoas, alguns são contra, outros não, porque é uma superintendência do negro, então tem que ter do branco, tem que ter do índio, mas eu acho que o histórico de 500 anos de pós-escravidão, isso é muito complicado. E a gente tem que ter políticas realmente focadas para que a gente possa conseguir ainda uma ascensão ainda melhor. Tá certo. Ramon, parabéns pelo trabalho, em meu nome de toda a TV universitária, a gente deseja a toda a raça negra que continue lutando pelos ideais, para que realmente tenha o que vocês tanto buscam, que é a igualdade, que não tenha nenhum tipo de preconceito. E não é só com os negros, é igual a gente falou com os índios, com o pardo, com o branco também, enfim, que todo mundo viva de forma harmônica. Muito obrigado, Ramon, e um abraço para você. Confira o tempo em Minas Gerais, deve ficar instável com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro. Sol e aumento de nuvens pela manhã aqui em Uberlândia. À tarde e à noite não há previsão de chuva e a mínima prevista é de 21 e a máxima 31. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. Sol com poucas nuvens em Cruzeiro da Fortaleza. Não chove. Mínima de 17 e máxima de 34 graus. Aumento de nuvens pela manhã em Estrela do Sul. Pode chover a qualquer momento. Mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Céu parcialmente nublado em Romaria. À tarde e à noite há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Há possibilidade de chuva em Araporã durante o dia. À tarde e à noite, tempo estável. Mínima de 24 e a máxima de 34 graus. E daqui a pouco lançado o programa Juventude Viva, que traz ações para diminuir a vulnerabilidade dos jovens. A gente volta em instantes. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do Crass. Verdade. Eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite. Governo Federal. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística. Que transformam a realidade de cada região. Fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai Presente. O reconhecimento que todo filho espera. Quase duas mil impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela Divisão Gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. E a Prefeitura de Uberlândia lançou nesta terça-feira o programa Juventude Viva. Esta é uma das programações da Semana da Consciência Negra, a iniciativa busca ações para diminuir a vulnerabilidade dos jovens. O programa é instituído por parceria entre a Prefeitura Municipal de Uberlândia e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal. O objetivo é oferecer oportunidades aos jovens em situações de risco. O programa conta com uma atenção especial para a juventude negra. Através de diversas ações realizadas no município, Estado e governo, é que nós vamos implementar medidas para mudar essa realidade da juventude. Então, quando você vem com programas como um Pronatec, você vem com uma rede de educação, você vem com programas antidrogas, todas essas atividades, de uma certa forma, contribuem para a mudança dessa realidade da juventude negra. O Juventude Viva busca prevenir a violência e ampliar os direitos aos jovens. O prefeito Gilmar Machado ressaltou que o programa conta com ações inovadoras de prevenção à violência, integrando vários setores. Nós temos que criar oportunidades. Muitas das vezes está faltando oportunidades. E o poder público tem que garantir essas oportunidades, tanto na qualificação profissional através do Pronatec, como também garantir novas oportunidades de trabalho, criando novos mecanismos que esses jovens possam participar. Para a execução das atividades serão aplicados recursos do governo federal, com contrapartida do município. Dentro do programa Juventude Viva existem duas formas de atuação. Os programas exclusivamente do município, onde você vai usar recursos próprios ou parcerias para desenvolver, e existem editais de programas do governo federal. Então tem diversos programas em diversos setores. Então você tem um programa de educação, você tem um programa de desenvolvimento social, como os que eu já citei, o Pronatec, o CREASPOP, você tem outros mecanismos que movimentam esses recursos financeiros de nível estadual e federal, e que vão vir para Uberlândia para incorporar e favorecer o desenvolvimento desses projetos. De acordo com o Ministério da Saúde, de 5 a 25% das mulheres e de 2 a 10% dos homens sofrem de enxaqueca. E para falar desse mal tão comum na vida de muitas pessoas, a gente conversa agora com o Dr. Reinaldo Grinovich, que é neurocirurgião. Dr. Reinaldo, mais uma vez, nós estamos falando sobre esse mal tão comum e que parece que com o estresse, o dia a dia, a vida que a gente leva hoje, é mais fácil da gente adquirir essa doença que, infelizmente, não tem cura, que é enxaqueca, não é? Boa noite. Boa noite. Realmente enxaqueca, não tem cura, mas, o que a gente estava conversando aqui antes, ela tem tratamento, né? A gente não tem cura porque a gente não sabe a causa. Mas tem tratamento que a gente consegue, com a medicação, tanto para a crise como preventiva, a gente amenizar o sofrimento. E, principalmente, diminuir o número de crises, né? Esse é o principal objetivo do tratamento. Agora, Dr. Reinaldo, qual é a diferença da enxaqueca com a dor de cabeça forte? Quais os sintomas que levam a pessoa a saber se ela está ou não com essa doença? Então, na verdade, a enxaqueca tem um conjunto de sintomas que fazem a gente pensar nesse diagnóstico. A diferença da dor de cabeça forte, na verdade, não tem porque ela é uma dor de cabeça forte. Só que a diferença da enxaqueca é que ela se repete, né? Então, toda vez que você tiver uma dor que tem repetição, você tem que pensar em alguma dor de cabeça que seja mais uma síndrome, como é a enxaqueca. Resumidamente, a enxaqueca, sim, existem variantes, mas eu vou falar o que é mais comum. Ela é uma dor que é quase sempre hemicrânia, uma metade do cérebro só. Ela é latejante e ela tem que vir acompanhada de náuseas ou vômitos, né? E tem que ter muita sensibilidade à luz e ao barulho. Isso é o básico da enxaqueca. Tem gente que fala que prejudica muito a parte da visão aqui também, fica doendo. É, então, a localização é hemicrânia, mas ela pode ser na testa, pode ser no cal, tem as localizações que variam de pessoa a pessoa e ao longo dos anos, na evolução da enxaqueca, ela vai mudando a posição da dor, né? Mas de regra geral é isso. E é uma dor que se repete, ela tem uma duração de 4 horas até 72 horas, mas normalmente ela dura algumas horas do dia, sim. E a característica da enxaqueca vai se repetir, né? Não no mesmo dia, mas ela se repete ao longo do tempo. Agora, como é que as pessoas fazem se ela tiver com a crise dessa e começar a ter essa repetição? Elas, é claro, têm que procurar o médico, mas como é que é o tratamento? Tanto na questão de medicação, quanto também o repouso, a pessoa tem que ir para um lugar onde não tem a luz, ficar deitada o dia inteiro, porque tem gente que tem crise de enxaqueca que não consegue fazer mais nada, nem trabalhar, né? Então, como eu te disse, tem a fotofobia, a fonofobia, né? Então, normalmente a pessoa já procura um lugar escuro e quieto, né? Realmente o problema da enxaqueca é esse aí que você está falando. Ela comete adultos jovens, né? E durante a crise ela é incapacitante. E esse é o grande problema da enxaqueca, até do ponto de vista econômico, né? Porque a pessoa deixa de trabalhar por causa da dor. Então, na hora da crise, ela vai procurar o repouso, né? Ficar no lugar quieto, às vezes colocar alguma coisa de gelo na cabeça, fria, e usar as medicações de acordo com o médico, né? Uma coisa que é importante a gente falar é evitar a automedicação, né? Sim. Não é porque a sua vizinha deu certo com a medicação, o seu tio, sua tia, que você vai usar o mesmo remédio. Porque cada organismo é diferente. Porque é problemático isso aí, né? E o grande problema da enxaqueca, ao longo dos anos, é a automedicação. Que a enxaqueca, ela se transforma numa cefaleia crônica diária por abuso de medicação. E esse abuso de medicação, na maioria das vezes, ele está atrelado com a automedicação, né? Então a pessoa começa a abusar de medicação sem ter uma orientação médica adequada, e ela transforma a enxaqueca dela numa crise eventual, para uma crise diária, todo dia. E esse é o grande problema da enxaqueca. Existem pessoas que tomam medicamento orientado pelo médico, e mesmo assim, como o senhor disse, cada organismo vai reagir de uma forma de perigo. É, exatamente. Ele tem que ir testando os medicamentos até achar um que pelo menos amenize essas crises. É, então, tem que... Na verdade, a gente fala assim que muito na enxaqueca a gente evoluiu em muita coisa, mas o método de tratamento mesmo... Eu estou falando de sobreorientação do médico, né? O método de tratamento é tentativa e erro. É o método da idade da pedra, né? A gente tem que tentar o remédio e ver se dá certo. Se não deu, muda para outro, até acertar uma medicação. Para a crise, muito bom, e preventivo, muito bom, né? Então, a gente tem que acertar a medicação. Mas é importantíssimo evitar a automedicação, para evitar essas complicações. A gente sabe que não tem cura, nós falamos isso várias vezes, todas as vezes a gente fala isso, mas a medicina já está próxima de uma possibilidade de cura, ou é algo que está longe ainda? Então, cura... Para a gente ter cura da doença, você tem que saber a causa. Enxaqueca não se sabe a causa muito bem. Existem muitas coisas que a gente sabe hoje, que a gente não sabia há 10, 15 anos atrás, né? Na questão da fisiologia, como é que a dor se dá, e uma série de coisas. Tem a questão genética, que parece que a enxaqueca tem uma coisa genética muito importante, mas não tem cura. Mas o avanço do tratamento é tão grande que hoje a gente consegue controlar, eu vou dizer assim, 90% dos pacientes. Entendeu? Só uma questão de tempo, de paciência, né? Que às vezes é até uma pretensão nossa, pedir paciência para uma pessoa que está com dor, né? Mas a gente tendo paciência, tendo tempo, e tendo dedicação das duas partes, a gente consegue controlar. Tá certo. Doutor Reinaldo, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre para nos falar deste e de outros assuntos da sua área. É um prazer tê-lo aqui. Um abraço. Boa noite, viu? Boa noite, você também. E hoje tem o programa em pauta aqui pela TV Universitária, e o tema desta noite é Crianças, Consumo Consciente. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Fabiane Silva. Olá, o Em Pauta desta semana discute o tema Consumo Infantil. As crianças estão cada vez mais influentes na hora de comprar brinquedos, livros, roupas. Esse é o assunto que nós vamos debater aqui na TV Universitária. Eu espero por você às 10 da noite. Até lá. Em instantes, Uberlândia está confirmada como centro de treinamento nas Olimpíadas de 2016. A gente volta já. A Rede Segonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê. A Rede Segonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Segonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Localizado no campus Humoarama, o Ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. O Laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional. Com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano, a administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda a moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Você sabia que as universidades federais estão passando por um amplo processo de modernização e ampliação? É o que aconteceu com esta instituição aqui, em São Paulo. Tudo está sendo feito para ampliar o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior. Com o Reúne, o governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são mais de 200 mil vagas. Quase 100% das universidades federais aderiram. E o Reúne realmente veio muito nesse contexto de poder abrir com a universidade pública o maior número de brasileiros. Viu aí? A educação brasileira está melhorando em todos os níveis. Da creche à pós-graduação. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do Movimento Estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Humuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã. Às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são meio-dia e meia, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Chega de fio-fio, feminismo em debate. Este é o nome de uma palestra que será realizada na UFA e faz parte da programação da Calourada da Universidade. A palestra faz parte da programação da Calourada na Universidade Federal de Uberlândia. Quem tem mais informações para a gente é a estudante universitária Samara Castro. Samara, o assunto é assédio sexual. Isso, o assunto é a campanha Chega de fio-fio que ficou muito famosa depois de uma pesquisa realizada pela jornalista que vai estar aí com a gente, a Juliana de Faria. E essa pesquisa que contou com a participação de 8 mil mulheres mostra que 83% dessas mulheres não ficam satisfeitas quando são assediadas na rua. Então, aquela cantada, aquele fio-fio ali, o chamar de gostosa, realmente as mulheres não acham que isso é um elogio, elas não gostam. E é isso que a gente vai estar debatendo. É um constrangimento, né? Que a mulher é submetida. Isso, um constrangimento. E o mais impressionante é que dessas mesmas mulheres, 81% dessas mulheres não acham ou sempre mudou de roupa, de trajeto, teve algum tipo de mudança por medo de sofrer alguma sede. Ok. A palestra acontece amanhã aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Que horas? A palestra é promovida pelo coletivo Juntas, do qual eu faço parte. e vai acontecer a partir das 5h30 no Amfiteatro A do Bloco 5R. O convite é aberto à população. É aberto à população, a participação está livre tanto para mulheres, homens, a gente está esperando todo mundo lá. Obrigada pelas informações. Kelson, é com você no estúdio. Muito obrigado, Fabienne. Uberlândia está confirmada como centro de treinamento nas Olimpíadas de 2016. A cidade irá receber a Irlanda durante os Jogos. Alguns locais que irão receber atletas já estão definidos. O SESI Gravatas, o Praia Clube e outros pontos da cidade serão usados como espaços de treinamento pré-jogos durante as disputas das diversas modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esses locais, não somente para a delegação da Irlanda, na verdade, esses locais pré-definidos já estão aprovados pelo Comitê Olímpico para que nós possamos estar utilizando, já estão aprovados por eles. Então, é o nosso produto de venda. A decisão irlandesa de se instalar em Uberlândia veio depois de duas visitas do Comitê do País Europeu. A primeira, em março, quando vieram dois integrantes do Comitê Olímpico e o integrante do Comitê Paralímpico. Já no mês passado, oito integrantes retornaram à cidade para conhecer melhor as redes de hotéis e restaurantes e só então veio a decisão. Será em Uberlândia a sede da Irlanda em 2016. O próximo passo agora é a assinatura do documento que firma acordo e garante Uberlândia como centro de treinamento da Irlanda. A partir de então, será dada continuidade no planejamento até os Jogos Olímpicos. O fato de termos captado uma seleção não termina o nosso dever de casa porque nós temos a capacidade de coletar ainda mais de trazer para Uberlândia pelo menos mais três seleção ainda. Então, nosso trabalho continua e temos ainda muito o que fazer dentro do nosso planejamento. E o nosso TVO Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã quinta-feira a gente volta com muito mais para você. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.